Música Você conhece peperômias? São umas plantinhas que vão dar um toque especial na decoração da sua casa. E olha, também podem virar um lindo arranjo, viu? A gente vai mostrar tudo sobre elas pra deixar o seu Natal bem florido. Sábado, nove da manhã, é De Casa. Sestou, Joaquim Lopes! Que bela música, minha parceira, como é que tá? Tudo bem, Aninha? Tudo bom com você? Tudo bem! É nesse ritmo de heavy metal que a gente começa essa sexta.